Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Os Incríveis 2. Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! E esse filme é uma animação da Disney Pixar que, como sempre, dá um show. Bom, e o primeiro, Os Incríveis, é lá de 2004. E agora nesse filme os super-heróis, eles continuam ilegais, né? Então uma empresa convoca alguns dos heróis para a retomada de confiança do público. E aí a mulher, ela acha que ela é a primeira escolhida para tentar reconquistar a confiança do público. E com isso, o Sr. Incrível fica em casa cuidando da família. Bom, e o filme fala bastante da construção das relações familiares e de conflitos nessas relações também, né? A gente vê ali a figura do pai como chefe de família e esse conceito sendo cada vez mais contestado, né? Porque a mulher acaba assumindo um protagonismo nesse filme. E o bebê é a coisa mais engraçada, é muito fofinho. Cada vez que ele aparece no filme, a gente dá muita risada porque ele é muito carismático. E ele não deixa de ser um alívio cômico, ele nas cenas mais sérias de ação e tudo, né? É, o roteiro, ele é um pouco previsível, né? É, ele é uma história boa, só realmente não nos surpreende muito. Bom, e a gente precisa falar da direção também, que ela tá bem competente. O Brad Bird, ele é o diretor e o roteirista desse filme, né? Ele fez também o Incrível Izum, o Ratatouille e o Missão Impossível Protocolo Fantasma. E o diretor, ele dá uma pegada bem de ação pra esse filme, né? Algumas escolhas de ângulos ali da animação são muito bem feitas. É, coisas que num filme, sem ser animação, seria muito difícil de fazer. E é muito legal que eles fazem toda a exploração dos poderes de cada um da família, né? Isso é muito bom. É, a gente se diverte ali curtindo cada poder e o diretor explora bem isso, né? Principalmente do bebê, a gente ri muito quando ele começa a desenvolver os poderes dele. Bom, e o visual aqui, ele tá absurdamente realista, né? A gente vê ali as expressões, os movimentos, tudo como se fosse feito com captura de movimento ali. Então, tá excepcional o trabalho. E as expressões faciais também estão muito perfeitas. Mesmo sendo uma animação, tu vê que tem um nível de realismo ali. Fica muito bem feito mesmo. E as texturas também, o trabalho de texturas. Alguma coisa a gente já sabia que ia ser excepcional pelo trailer, né? Agora a gente olha os detalhes aqui dessa animação. A gente vê os detalhes da costura das roupas, a gente vê imperfeições ali das roupas. O botão da camisa dele tem um fiozinho ali sobrando, né? A camiseta amarrotada depois que ele começa a correr atrás do bebê. Tá incrível aqui. As músicas também são muito boas, bem animadas. Leva a ação pro patamar que tem que levar. Acho que funciona muito bem. E a localização também tá excepcional, né? Olha, ótimas adaptações culturais na versão dublada, né? A gente tem ali referências e brincadeiras ao Acre. Tem referências ali a Raul Gil, referências culturais muito legais que deixam um filme bem divertido, né? E as vozes da dublagem realmente são muito competentes. A gente conhece já algumas vozes de filmes que a gente assiste e realmente, assim, ó, capricho total. É, o Senhor Incrível mesmo, ele é dublado nesse filme pelo Luiz Feier Mota, que é a voz do Stallone aqui no Brasil, né? Muito conhecida. E a Mulher Elástica é pela Marcia Coutinho, que fez também ela no filme de 2004. É, o Gelado, por exemplo, que nos Estados Unidos a voz dele é do Samuel L. Jackson. Aqui ele é feito pelo Márcio Simões, que é a voz do Samuel L. Jackson nos filmes dublados, né? Então tá muito boa. E a nossa nota final pro filme Os Incríveis 2 é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!